Conselheiro da Arezzo, da B3, M. Dias Branco, 3R e Mitre, ele ajudou a recuperar a Petrobras no período mais delicado da empresa. Bom, vamos falar agora com Guilherme Afonso Ferreira, fundador e sócio da Teorema Capital. Oi, Willy. Oi, Sônia. Posso te chamar de Willy? Lógico, lógico. Deve. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. E eu estou curiosíssima para conhecer seu sofrimento como investidor nesse mundo tão maluco que nós estamos vivendo. Hoje, como é que você olha para uma empresa e decide se vocês vão investir nela ou não? Ensina para a gente. O Sônia, começar pelo seguinte, nós estamos sempre atrás de situações boas no sentido de recuperação. Onde é que a gente pode ajudar de alguma forma essa empresa ou esse setor e uma empresa dentro de um setor a ter uma performance positiva e corrigir os eventuais problemas pelos quais ela está sendo penalizada. Em geral, sim. Você pega um setor qualquer que o mercado, por algum motivo, não está satisfeito. Então, eu vou citar, se eu não me perguntar, eu vou citar o nosso melhor acerto, nosso melhor acerto até hoje. O nosso portfólio. O maior acerto que a gente já teve foi com o Unibanco. Porque em 1986, na decretação, isso faz 30 anos, portanto, na decretação do Plano Cruzado, como o Plano Cruzado acabava com a inflação e os bancos não remuneravam depósito à vista e emprestavam dinheiro à inflação, mais alguma coisa, se fazer naquela conta em cima dos depósitos à vista, dava muito mais do que o valor do banco. Então, o mercado concluiu que agora os bancos vão acabar, porque perderam essa... Essa capacidade, perderam o spread, vamos dizer. Perderam o spread maravilhoso, isso. Então, vão acabar. Eu nunca tinha visto na vida um país sem banco. Então, o que vai acabar, não vai. Eles só tinham certeza que não ia acabar. Agora, certamente, vão ter alguns trabalhos, não vão sobreviver a outros, não. E aí, o nosso trabalho era escolher, dentro daquela indústria, aquilo que a gente pudesse participar, pudesse colaborar de algum jeito. E assim foi. A teoria tinha quanto por cento do Unibanco? Vocês tinham um pedaço pequeno, grande? Não, nós chegamos a fazer parte do acordo de acionistas, do grupo de controle do banco. A gente tinha 5% do banco. 5%? 5% do banco, é. Nossa! Foi importante. Na hora que o banco, percebendo o banco, obviamente, tinha isso claro já, de que o processo do sistema financeiro brasileiro ia passar por uma consolidação enorme e a família Moreira Salles, que controlava o banco, controlava com uma margem não enorme e, portanto, ela tinha limites para poder emitir mais ações, a gente propôs, então, vamos fazer um bloco de controle maior, vamos juntar mais gente, de forma a aumentar a capacidade de alavancagem. E assim foi. E, bom, belíssima aquisição. Qual outro ativo você se destacaria nessa tua história? Tivemos muitos. E todos eles com um casozinho, assim, por trás, interessante. Do tipo, em 1980 e poucos, o Brasil acabou com subsídio ao fertilizante. Então, se você comprasse fertilizante naquela época para a sua fazenda, quando você fosse pagar a conta, você pagava 60% do que você tinha comprado e o governo brasileiro, o Tesouro, pagava os outros 40%. Essa era uma forma de incentivar o uso. Fertilizante é a agricultura, de uma maneira geral, né? Então, era uma forma e pegava. Só que o governo brasileiro quebrou, então, foi das primeiras coisas que se cortou, foi o subsídio ao fertilizante. E aí o mercado chegou à conclusão de que, com o subsídio, era difícil vender, imagine sem subsídio. Então, queriam acabar todas as empresas de fertilizante. E, de novo, como no caso do banco, alguns acabaram, mas não todas. E é engraçado porque o boom agrícola que a gente vê hoje no Brasil, essa festa que virou o Brasil na questão agro, ela já era prevista desde o começo do século XX, digamos. O Brasil realmente era o lugar do mundo para se plantar. Agora, Guilherme, assim, eu que venho cobrindo essa área da economia real há algum tempo, eu me lembro de um banqueiro com quem eu conversei e, ao perguntar a ele, por que que os investimentos dele em empresas reais, na economia real... Não financeiras. Não financeiras, não tinham dado certo. E ele me explicou que você entrar com uma visão financeira numa empresa privada, empresa que tem que crescer, que fabrica algo, prego, sorvete, sei lá, entendeu? Não funciona. Me diz como é que você lida com essa equação. A sua descrição do que aconteceu, do que ele disse, eu tenho uma boa desconfiança de quem seja e acho que confirma a genialidade. É isso mesmo, toda a pessoa, toda a genialidade dele é de, entre outras coisas, de perceber que esse mundo financeiro não é exatamente o mundo da economia real, é outra história. E, portanto, as cabeças têm que ser diferentes. Eu, embora seja voltado para a área financeira, me encanta é as empresas e a vida das empresas e as estratégias que elas traçam, é isso que me encanta, e participar disso. E apostar, como você acabou de contar, em um banco, já que nenhum país vive sem banco. Pois é. Eu queria saber uma coisa, assim, específica. Você fez engenharia, você é engenheiro, foi para a área financeira, como é que foi essa decisão de tomar, para si, a responsabilidade de gerir dinheiro de pessoas? É mais ou menos isso. Bom, deixa eu tentar dar um panorama do que aconteceu. Na verdade, minha grande vocação é matemática. Eu sempre tive facilidade com o número, é disso. Daí o porquê, do começo da história toda, é porque eu gostava de número e até hoje eu sou um apaixonado pelos números, digamos. E é isso que me move e é isso que me leva para a área financeira. Na faculdade eu já comecei a fazer um estágio no banco, o Banco Noroeste que nem mais existe hoje, mas num momento em que, só para você ter uma ideia, computador era uma novidade. Era uma novidade. Eu lembro, infelizmente, eu lembro. Eu lembro disso. Então, o uso de tecnologia começou a se tornar importante para todos os setores, para todos os setores e os bancos não foram diferentes disso. Então, eu fui me apaixonando pelas coisas, mas na medida em que elas representavam modelos matemáticos. Não estou querendo sofisticar porque nada do que eu penso é muito sofisticado, é sempre muito pé no chão e básico. Então, com isso, eu fui me interessando. Meu pai tinha uma revenda Caterpillar, que é onde eu comecei minha vida profissional, passei lá 17 anos. Mas fui me interessando em... Em empresas. Em empresas, em participação social. Aplicar dinheiro real em uma economia real, né? Que é diferente dessas decisões que a gente vê de fundos que andam pelo mundo, eles fazem conta de rentabilidade e não de você olhar a médio e longo prazo as coisas. Como é que você conseguiu equilibrar essas duas coisas? A certeza de que rentabilidade é a derivada primeira de todas as coisas sendo corretas. É isso. A derivada primeira de um bom negócio será a rentabilidade. Agora, por que que num determinado momento você está num negócio e ele não está dando a rentabilidade que você esperava? Em geral, é uma questão de resiliência. Vai acontecer. Então, eu ainda não mencionei, mas nos dias de hoje, por exemplo, me parece que as questões... Eu sou meio jurássico ainda. Então, eu não... Jurássico como? No sentido de que tecnologia não é um negócio que eu tenha facilidade. A lá Warren Buffett, que é meu ídolo. Eu não entendo... Nada que eu não saiba como vai acontecer daqui a 10 anos, eu só tenho coragem de investir. Porque daqui a 10 anos, sabe lá o quê. Porém, eu tenho certeza que daqui a 10 anos, o Brasil vai continuar precisando de ferrovia. Provavelmente mais do que hoje. Não menos, mais do que hoje. Porque a safra vai crescer, as ferrovias vão ter que transportar isso tudo. O Brasil central é que vai ser importante. Deixa eu te contar um... Teve um momento de um cientista que foi prêmio Nobel, porque ele criou um trigo que se adaptava aos trópicos, se chama Norman Bullock, um cientista americano. E com isso, de certa forma, ele matou a fome na Índia, no México, criando esse trigo tropical. Esse Norman Bullock, de vez em quando, ele dava uma assessoria na Maná, ele vinha lá em reunião de conselho, veio umas duas vezes que eu encontrei com ele. E ele dizia o seguinte, que o que ia acontecer com o mundo era maltos. A população ia crescer de uma forma exponencial e a produção de alimentos ia crescer de uma forma linear. Então, que isso ia dar um problema um dia. Um dia ia dar um problema porque a população ia passar a produção de alimentos. Então, era necessário haver uma expansão da área agrícola muito grande. Isso teria que acontecer. E ele dizia que 50% da área agrícola ainda disponível no mundo estava no Brasil. agricultável e disponível. E ele acreditava muito no cerrado brasileiro, era essa... Só que ele fazia a seguinte ressalva, porém, o Brasil não tem infraestrutura para desenvolver a agricultura no cerrado. E, portanto, vocês vão perder o boom que vai acontecer no mundo quando a população explodir. E ele acertou, digamos, 3 quartos da previsão dele. Errou pelo fato de que o Brasil, a trancos e barrancos, foi resolvendo o seu problema logístico, digamos. Mas hoje, você plantar no cerrado não significa afetar de uma maneira real o verde? É, vamos distinguir primeiro. O cerrado não é a floresta. Em geral, áreas planas, superagricultáveis e que precisam apenas de uma correção de pH. Esse é o... É a única coisa. Eles não afetam os rios, a atmosfera, sei lá. Eu tenho ouvido muita reclamação de gente aqui. Os ambientalistas. Obviamente, você pode estender isso, mas tem formas e formas. Que eu saiba, o Brasil produz hoje... Quando eu era conselheiro da Maná, a gente falou de Maná, a safra brasileira chegou a 70 milhões de toneladas e foi super comemorada. A safra desse ano será 300 e tanto. E eu vivo. Então, nós não estamos falando de um século atrás, estamos falando de anos atrás. O Brasil multiplicou por 5 a sua safra. E, graças a isso, o mundo come. Não tem dúvida nenhuma. Obviamente, os Estados Unidos também fez, outros fizeram, mas por 5 ninguém multiplicou. Para o Elisa, nós somos muito apontados como culpados no desmatamento, né? Pelos números que você tem, eu não sei, você me corrija se eu estiver errada. Essa acusação não é muito certeira. Por quê? Estados Unidos e China produzem 50% dos gases de efeito estufa e não há só três? Por quê? Me explica um pouquinho, porque eu não consigo entender isso. É, eu também não sou exatamente dessa área, mas sou, como você, revoltado com as injustiças que se fazem. Não quer dizer que tudo que o Brasil está fazendo está correto, não. O Brasil tem que ter mais preocupação e eu acho que, de uma certa forma, é sentido. E controle, é isso. E dar condições para as pessoas sobreviverem na floresta e se manterem, poderem comer e viver. Isso. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma, Sônia, mas eu acho, eu sou sempre, por natureza, meio otimista e quem gosta de renda variável tem que ser otimista. Então, eu acho que vai chegar. O tempo certo, o Brasil vai se adaptar. Mas não acho que o agro-brasileiro tem causado nenhum transtorno ambiental no mundo. Não é ele o transtorno, tá certo? Obviamente, isso não vale para o desmate da... Quem é? Quem tem causado transtorno? Nossa Senhora, por exemplo, os combustíveis fósseis causam ao mundo muito mais e da frota que usa combustível fóssil no mundo, uma parcela muito pequena está no Brasil. E eu acho que as coisas estão chegando no momento certo. Não acho que o mundo está atrasado nesse tema. Porém, tem que ter a preocupação. Então, vamos pisar, tem que ter, vamos repisar. Tem que ter uma preocupação. Isso, claro. Tem que haver uma preocupação, tem que haver controle, tem que haver órgão ambiental. Eu não sou contra nada disso. Acho que deve haver. Mas não é o agro-brasileiro que é culpado de nenhum problema ecológico que o mundo está vivendo. Pelo contrário, se o agro-brasileiro tem alguma responsabilidade, é que ele mata boa parte da fome no mundo. Willi, você com essa visão de, vamos dizer, de 5 a 10 anos para frente, o Brasil vai conseguir e tem tudo para conseguir ser economia líder em termos de sustentabilidade, economia verde? Ou a gente vai perder essa chance? É, eu não sei quem foi que um momento da história falou que o Brasil é o eterno país do futuro. Sempre que a gente olha o Brasil, é o futuro, é o futuro, é o futuro, é o futuro e o futuro nunca chega. Eu acho que nós estamos caminhando, vou ser sincero. Mas a gente tem todas as condições. Pois é, a gente tem condições. Isso é a maior economia verde do mundo. Isso, isso. Eu não vou me conformar sem te perder essa oportunidade. Mas no outro dia eu ouvi o seguinte comentário, parece que é fato. Os Estados Unidos quer diminuir sua dependência da China. Então, ele importa tipo 500 bilhões de dólares a China todo ano. Então, uma das formas de diminuir a dependência é diminuir um pouquinho essas importações. Se ele conseguisse cortar 20% dessas importações, 100 bilhões de dólares, comprar de outros lugares. Os candidatos naturais para exportarem esses 100 bilhões de dólares é México e Brasil. O México já está nesse programa. Já está incorporado nesse programa, obviamente, com seus problemas. Mas o Brasil é um belo candidato. Se ele vai conseguir, eu não sei, mas é um belo candidato. Mas você que tem que apostar para for o dinheiro. Não, não. Eu diria que uma das formas disso acontecer... Dá uma dica para o nosso telespectador. Uma das formas disso acontecer é se todas as questões eletrointensivas, muitas questões eletrointensivas podem ser transferidas para o Brasil. O Brasil tem uma capacidade de produção de energia muito maior do que a ter dito. Seja pelo sol, seja pelo vento, seja pelo gás. O Brasil, hoje em dia, enterra, por exemplo, lição que eu aprendi no meu tempo de Petrobras. O Brasil enterra 70 milhões de metros cubos por dia. Joga de volta no poço, isso no pré-sal, porque não tem como trazer. Agora, está construindo um duto, mas por enquanto está enterrando 70 milhões. Isso é mais ou menos cinco vezes o que a gente importa da Bolívia. E todo mundo fala da importação de gás da Bolívia. Cinco vezes isso está sendo enterrado nos poços. Por quê? Porque não tem como trazer. Então, esse gás vai vir para o continente já já e, vindo para o continente, ele pode gerar energia abundante para um monte de coisa. Por exemplo, o alumínio, tudo que é eletrointensivo. Então, o Brasil pode... E a China produz energia a partir de carvão. É uma barbaridade. Isso, sim, é um crime ambiental, que vai acabar, espero eu. E o biodiesel? Então, é outra realidade brasileira. Funciona, não é isso? Funciona, o programa do álcool, acho que teve muitas coisas que já funcionaram. Ninguém tem programa de álcool como o Brasil tem e consegue vender o álcool pelo preço que consegue. Nos Estados Unidos é três vezes mais caro. Eu acho que o Brasil tem tantas cunhas positivas para o mundo que será um desperdício. Mas você que é matemático, se você olhar para trás e fizer uma conta aqui para frente, olha, podíamos ter sido isso e não fomos, podíamos ter sido isso e não fomos, podíamos ter sido isso e não fomos. Se você fizer essa equação matemática, onde você baseia teu otimismo? Não, eu continuo achando porque essa é a visão, o lado ruim, o que está faltando. A minha visão é o que nós fizemos. Então, nós temos a matriz energética mais limpa que o mundo tem. Longe a nossa é a mais limpa, a maioria ainda é hidrelétrica, mas mesmo, e que está esgotado, mas mesmo com a substituição, ainda será uma matriz limpa. Nós temos capacidade de gerar energia a partir do sol, temos capacidade de gerar energia com o vento, o gás que vai sobrar de alguma forma. E eu acho que o Brasil tem, se eu tivesse que nomear a questão mais grave que o Brasil tem hoje, é a questão social. Essa ainda é grave. Ainda assim, ela vem evoluindo. Eu não acho que nós temos situação social hoje a mesma que a gente tinha 40 anos atrás. Melhorou. Melhorou. Se é boa, eu não acho, mas melhorou. Melhorou e eu acho que a gente tem que fazer um esforço maior para melhorar ainda mais. Melhorou, eu vou tocar num assunto particular que você, de alguns muitos anos atrás, que eu, enfim, não me lembro quantos, mas você foi sequestrado. Isso. Né? Foi. Quantos anos? E? Trás. 25, 30? É, foi em 92. 92. Trinta anos. E você teve uma experiência bastante dura e, ao mesmo tempo, reveladora. É. Conta um pouquinho do que aconteceu. Você pode contar para a gente? Posso, lógico. Eu fiz disso, a forma de lidar com o problema é exorcizar, é contar. Então, para mim, facilitou, inclusive tem um, o Fernando, o nome do escritor que faz, ele tem um livro que chama 100 quilos de ouro, e ele tem as crônicas, as melhores crônicas que ele fez. E 100 quilos de ouro era o pedido de resgate no meu sequestro. Então, virou a capa do livro, não sei o quê, e com ele eu fiquei uma semana conversando sobre o sequestro. E é isso, o sequestro é uma situação dificílima, porque eu fiquei preso numa jaulazinha, encostado num canto de um quarto, coberto com lona, uma lona de caminhão, no interior da Bahia. Sabia que você estava dentro de um quarto? Dentro de um quarto? Sabia, não. Eu, para você ter uma ideia, eu tracei para a polícia a planta da casa onde eu estava, só por ouvir as pessoas se mexendo. O cara ia ali, ia no banheiro, ia abrir as portas. Eu não errei nenhuma parede por mais de 15 centímetros. Então, esse processo foi muito intenso, mas foi engraçado. E eu, na verdade, comecei numa atitude de desespero. Vocês são loucos, para que me pegaram? Por que vocês precisam botar nessa jaula? Que parecia uma jaula, uma gaiola para leão, sei lá. Falei, porra, não precisa disso. Então era direito, pelo menos. Me bota no banheiro, vocês já viram que eu não sou de nada. Me bota no banheiro, vocês estão armados. Mas não queriam, não fizeram. Mas depois ele ficou muito rico porque, na verdade, a polícia disse o seguinte, não existe um grupo de sequestro. Existe um mentor e um monte de subgrupos. E nenhum subgrupo sabe do outro mais do que ele precisa saber. Então é só o mentor que dá as ordens, não sei o que, e aí vai. Então eram duas pessoas, um sujeito que depois se descobriu que era um Ourives, que, na verdade, provavelmente ele ia vender o ouro roubado, não sei o que ele ia fazer, que era quem tomava conta. E ele tinha um capanga dele, porque normalmente ninguém entra num sequestro sem ter o seu próprio capanga, ainda que seja. Então eu... Você ficou quanto tempo? Seis dias. Seis dias, né? É, seis dias, uma jaulazinha me pendurava, não tinha espaço para nada, era um negócio horrível. Mas, de qualquer jeito, as minhas conversas com ele foram sendo profundas, profundas, profundas. E ele teve, no final, eu entrei em crise, mas a crise final foi a dele. Ele ficou péssimo, péssimo, péssimo. E ele soltou você sem receber o resgate? Sem receber, no final da história. Sabe qual era o medo dele? Ele dizia o seguinte, olha, nós estamos aqui presos e imobilizados, enquanto o resto do grupo está tudo rodando por aí. Então, quando a polícia pegar, vai pegar a mim, não vai pegar mais ninguém. Porque eu sou o único que estou preso num ponto. E ele foi ficando com medo de que... E eu, talvez por inocência, eu fui levando ele a concluir de que, quem sabe, eles já receberam o dinheiro. Como é que você sabe, se eles já receberam ou subiram? Quem te diz que eles vêm aqui e voltam aqui para te dar? Quem sabe eles deixaram. E ele foi ficando nervoso, foi ficando nervoso. Eu chamava ele de companheiro. E ele tinha o pistoleiro dele que eu chamava de corintiano, porque eu peguei no interior da Bahia. Esse era no interior da Bahia. O pessoal, houve jogo... Você sabia onde você estava? Não, soube depois. Sabia pelo tempo que levou. Pelo tempo que levou, entre o lugar que me pegaram e onde eu estava, eu sabia. Que era na Bahia. Era na Bahia, perto de Feira de Santana. Tá. E eu morava em Salvador. Eu sabia onde eu estava. Você não tinha saído do Estado. Não tinha saído do Estado. Eu tive umas coisinhas assim que... No domingo, eu fui sequestrado numa sexta-feira à noite, final da tarde, nessa noite. No domingo, eu comecei a ouvir aviãozinho passar. Aí, tomei nota que era um, dois, três... Na hora que virou vinte vezes, vinte aviões, eu falei, sei lá, deve estar perto de um aeroclube. De fato, era um aeroclube em Feira de Santana, que tinha ali do lado. Mas esse tipo de coisas que eles achavam que ia facilitar a localização deles, começou a apavorá-lo. E aí ele dizia, não, nós vamos para amanhã... Teve um dia lá. Eu tentei comprar. Eu tentei comprá-lo, num determinado momento. Eu falei, meu amigo, você falou que você está aqui, correndo um risco danado, para receber 5% do pedido de resgate, que era 100 quilos de ouro. Então, vamos fazer uma combinação aqui, homem com homem. Você vai ter que fugir da polícia o resto da vida, né? Você pode imaginar. Então, fuja dos seus amigos, que é mais fácil, e eu te dou 5 quilos de ouro. Vamos fazer esse negócio. Eu te dou a minha palavra, e aí ele dava murro no aparelho, ele falou, você não está entendendo nada, me xingou. Nossa, Willian, é uma experiência... Você nunca escreveu sobre isso. Não, o Fernando Moraes escreveu. O Fernando Moraes escreveu, tem essa matéria. Então, essa foi... Então, 100 quilos de ouro. É, o 100 quilos de ouro. E como é que foi? Eu soube, você me corrija se eu estiver errada, que a sua família já tinha comprado... Isso. 100 quilos de ouro. Aí você está querendo puxar um negócio engraçado. É. O fato foi. Meu pai tomou um empréstimo do Citibank, que na verdade ele nunca viu... O Citibank mandou um avião levar um ouro para a Bahia, não foram 100 quilos, porque a polícia dizia que você tem que negociar, jamais você pode atender o que eles pedem. Pegou um pedaço disso, comprou em ouro e levou para a Bahia. Esse ouro foi para o cofre do Citibank, na Bahia. Quando eu saí, saiu do cofre do Citibank, voltou para o avião e foi para São Paulo. Então, ele cobrou tudo. O juros do dinheiro, o ouro, e mais o aluguel do cofre, tudo. Só que o ouro era regulado pelo dólar paralelo, como ainda é hoje. Mas era regulado pelo paralelo, que havia uma distância muito grande do dólar oficial no Brasil naquela época. Naquela semana, para a minha sorte, minha mãe disse que eu nasci em pelicado, para a minha sorte, o ouro deu uma valorizada. Então, o Citibank deu um troco para meu pai. Como é que isso impactou você para o resto da sua vida? Imagino eu que foi para o resto da vida, né? Eu acho que deu dois aspectos. Um, uma certa resiliência. Porque eu acho que o aspecto mais importante que eu trago na vida, na vida de investidor, é a resiliência. Você precisa saber. Se você acha, se está convencido que você está certo, é uma questão de tempo. A resiliência resolve. E a outra coisa foi a questão do sentido social do investimento. Está certo? Hoje em dia eu participo de grupos, de investimento de impacto, de tudo isso, porque me parece que é muito importante para uma sociedade ter um sentido... Nós começamos nessa história do sequestro justamente quando você tocou nesse fato. O que você deixaria de conselho aqui, que a gente pudesse... Um conselho de investimento. Conselho de investimento. Conselho é muito para alguém dar. O que eu acredito e eu gostaria que as pessoas acreditassem. É isso. É que, primeiro, investimento no Brasil... Eu sou fissurado em renda variável, porque eu acho que renda variável é o motor de uma sociedade. Não há de ser renda fixa, turista... Quem dá produção, etc, é tudo, né? É o que faz a sociedade andar, é renda variável. Segundo, resiliência nas suas crenças, entendeu? Acredita que as coisas são assim. Por isso que eu jamais acreditei em palpites de curto prazo, essas coisas... Não, não pode fazer isso. Eu não acredito porque ou bem as coisas virão para um caminho, eu preciso enxergar como é que elas vêm, está certo? E... Então, se eu posso deixar uma coisa, é isso. Resiliência no que faz, faça. Se quiserem participar de renda variável como eu, serão muito bem-vindos, porque a tradição brasileira é muito fraca em renda variável. Mas é verdade, com juros desse tamanho... Os juros desse tamanho... Os saxônicos... Quem aposta na economia real é uma minoria. Então, parabéns. Imagina isso aí, eu que agradeço. Muito obrigada pela sua entrevista. Espero vê-lo outras vezes com a gente. Está ótimo. Virei. Muito obrigado a vocês. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia. E até a semana que vem, aqui no Band News.